Os problemas que nós temos em relação à elite política é o mesmo em relações intelectuais. Que grande escritor brasileiro, hoje, tem menos que 50 anos? Simplesmente não há nenhum. Então é um debate pobre na universidade, é um debate pobre no jornalismo, é um debate pobre nas instâncias parlamentares, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. A CIDADE NO BRASIL